Música Olha o carro, meu Deus Mano, dirigindo a loja, que bosta Música Tô aqui em Alameda, só tô dando um pautinho aqui na cidade Olha pra cima, ela não dá Beleza Tá bom, tá bom Aham Ah, esse carro não tem turbo, mano Só o de corrida tem turbo Ih, acabou a gasolina Eu vou subir aí de carro Eu vou subir de carro, tá? É, velho Posso subir, posso ir Ai, calma Ai, ai Vamos levar bosta Ah, não tem carro nada Mi, mi Ai, caí E aí, galerinha Não, 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 não. Pô, voltou a rádio aí pra nós. Ah, não é possível, então vamos jogar o normal. Quero matar a gente com esse carro. É um helicóptero de cair, tá arrumando me descer esse caminhão. Olha que caminhonete bonitinho. Ah, é? Ai, sim. Vamos subir aí, galerinha. Oh, quem fez isso, mano? Ah, não, Gabriel, na moral. Eu sei, mano, mas calma aí. Como que derrapa? Como que derrapa? Pai de família. Achei uma ilhama. La, 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 la. Achei uma ilhama. La, 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 la. O que você que faz? Não, 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 não. Sai daqui é frio. Ah, é bot. Amigos, eu tenho um exercito de botes, venham ver o exercito de botes que eu tenho. Vou lá em atuante. Meu Deus, olha a Atlântida, cratera, eu to vendo, que isso que louco a única coisa que falta para mim agora, eles deixarem carregar o carro com helicóptero, imagina, olha a Atlântida cadê, cadê o Aquaman, cadê o Aquaman, quem quer tomar uma pampada de roxa na cabeça Oh, onde você está, mano? Ah, hummm 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 Nossa, mano, que bonito, eu to em Atlântida Como que eu vou ver velho? Ah tá, achei Sim To aqui ó, to dando tiro no helicóptero mano Vem, 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 desce, desce Tão velho, olha Na muralha Nossa, já sei mano, vou jogar um tanto de bot aí dentro, imagina exército no bot vamos quase ver e ai galera cheguei cheguei posso pular da caminhonete aqui? pega o embalo só vai reto pega o embalo só vai 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 não não erra não erra por que que eu morri mano? o que é isso? eu achei o meu novo carro táxi ai agora eu consigo sumir tá chegando galerinha calma tem que ter muito cuidado nossa velha devagarzinho só na caçinha só devagarzinho só devagarzinho só devagarzinho ó ó ó vou pular em galera sim não vai não não pulei lá de cima e eu caí na água ai eu vou pegar meu loot é engraçado né um carro cai de tipo não sei quantos metros de altura e não explode né estranho vindo ai é tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti